Lions Clube de Faxinal dos Guedes distribui sabão caseiro à população. Esse é o assunto de hoje do Direto da Redação, que tem o apoio da P4 Telecom, a internet feita pra você. Bom, para ajudar no combate à Covid-19, o Lions Clube de Faxinal dos Guedes está produzindo sabão caseiro e também distribuindo à população. Ontem, segunda-feira, o grupo realizou a entrega de sabão nas unidades de saúde dos bairros São Cristóvão, Rosa e João José Gelen. A distribuição também está ocorrendo em pontos estratégicos, como postos de combustíveis e borracharias. Assim, as pessoas podem pegar o sabão de forma gratuita e utilizar em casa. Lembrando que a higienização é uma das melhores formas de prevenção ao coronavírus. Nos próximos dias, o grupo vai produzir mais uma remessa de sabão. Esse é o Direto da Redação, trazendo mais informações pra você. Legenda Adriana Zanotto